Essa aqui é a Selmar Fitas Vídeos. Tudo que você precisar de acessórios pra informática, áudio, vídeo do profissional amador, você vai encontrar nessa loja aqui com o precinho lá embaixo. Quer ver só? Aqui é um exemplo pra você. CDR 80 minutos. Aqui vai sair R$ 0,60 a unidade, tá? Tem pacote fechado aí com muitos, mas ele faz R$ 0,60 a unidade pra você com preço legal. CDR, ó, esse é 74 minutos. Niponic Videolar. Vai sair a R$ 1,39. Eu disse que tinha preço bom, né? Aqui tem mais, olha, fita de vídeo, por exemplo. Aí ele fez o pack da Copa com três fitas de duas horas. Esse aí R$ 10,40. Caminha mais, ó, do profissional ao amador. Tudo que você precisar de acessórios de informática, áudio e vídeo, você vai encontrar aqui, sim. Vamos falar de disquete agora? A caixa com 10 unidades, R$ 6,10. Onde você vai encontrar toda essa variedade de produto pagando pouquinho? Aqui na Rua Santa Efigênia, número 601, o telefone está no seu vídeo. É o 33527600.